E aí galera do canal Cortonic Sampaio Vindo aqui para mostrar o resultado Da nossa plantação Aqui de macaxeira Olha O resultado aqui da plantação A gente plantando Aqui o galho ao invés de plantar A maniva A experiência que a gente fez E Tá aqui o resultado Com certeza aqui tem mais de 10 quilos Deve ter em torno de uns 15 quilos de macaxeira Em um tempo curto Tá aí Pra vocês terem ideia aqui O tamanho do meu braço E aqui o resultado Então mais uma experiência Nossa que deu certo Ao invés de plantar A maniva Plantar O galho A gente plantou esse galho aqui O resultado aqui Vou pesar Mais tarde E ponho no vídeo Quantos quilos deu Valeu galera Até o próximo vídeo Mais uma experiência aí Que deu certo Vou botar aqui no chão Que tá muito pesado Aqui vai dar pra um bocado De De jantar Tchau 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 Tchau